Olá meus amigos, mais um vídeo do vaso aí já bem começado Os pezinhos já estão prontos aqui, formados, então é só deixar ele alinhado aqui, alinhado Aqui é o molde de areia, isso aqui é o molde de areia, certo? Areia peneirada úmida, né? Areia fina, peneirada e úmida, né? Você não pode deixar ela seca não, senão ela esbarranca, né? É muito fácil mesmo, ok? Você vai fazendo um diâmetro aí de... Você vai fazendo na espessura de dois ou um centímetro e meio, né? De espessura, né? Lembrando que esse é um quarto da roça do deserto Finalizando aqui a parte da areia, fechando já Lembrando aí, meus amigos, você que é novo aí no canal, tem bastante vídeos ensinando outros tipos de vaso, ok? Assim, quase o decidente Você vem com a patinha aqui, ó Ó, a calopsita tá lá brincando lá, já começou a cantar, ó Aí aqui você vai dando acabamento final, né? Tem uma espessura boa, né? De dois centímetros, ó Já tô dando um cheio mais, ó É a segunda... A segunda cheia de massa que eu tô passando, né? Você não pode... Ó... Você não pode aqui, aqui embaixo, fazer a espessura grossa E aqui em cima, onde é o fundo do vaso, esquecer, fazer fino Quer dizer, vai quebrar Então, você tem que vir numa espessura É... Que você veja que tem mais ou menos dois centímetros Um centímetro e meio, né? E não esquecer, depois, fazer os furo do vaso, né? Aqui, ok? Não pode ser areia grossa, ok? Espalhe com areia fina, ok? Peneirada Faça com areia fina, peneirada, que vai dar certo Você vai conhecer o vaso tranquilo, ok? Meus amigos, esse vídeo vai ficar muito longo Eu vou dar uma... Eu vou fechar ele daqui a pouco Mas eu vou depois postar ele nos vídeos curtos, hein? Esse vaso pronto aí pra vocês virem, ok? Tá prontinho aqui o vaso, né? Vou passar só o acabamento aqui, ó Tá prontinho aqui o vaso, né? Não É no olhômetro orqueira É bom quando é no gabarito O gabarito é rapidinho, ok? Mas... Fica legal também, ok? Meus amigos, minhas amigas, você faz seu vaso aí pra colocar sua rosa no deserto, ok? Vamos lá Vamos lá É... Eu venho com essa pecinha aqui, ó Faz de conta que é um gabarito, né? Ó... Você vem alisando a peça Você compra na casa ali, ó De ferramenta de poção, né? Depósito de poção É pra pintura isso aqui, né? É um acabamento que ela deixa sempre, ok? Dá um tempinho pra massa aí, dá uma secada E acertar os pezinhos, ó Acertar os pezinhos aqui Passa o seu vaso pra você colocar sua rosa no deserto Ou vender, né? Também vai ter lucro, ok? Você vai ter bastante lucro Um vasinho desse aí na sua região Quanto é? Esse aqui eu vendo 12 reais 12 reais Um vaso desse aqui eu vendo 12 reais É pra revenda, ok? É pra revenda, ok? É pra revenda, ok? Pra revenda A pessoa que compra a partir de 2 reais Eu vendo nesse preço aí, ok? E tá pronto aí, ó É só dar um acabamento final aqui, ó Deixar a massa Deixar a massa dar uma curadinha, né? Pra não desbarrancar Se ficar forçando aqui, esse igual aqui Tudo isso é areia Então ela pode desbarrancar Pra você perder o seu trabalho Ok? Tem um tempinho Esperar, ó Se ela vai tirando um pouco da areia aqui, ó Da massa Fazendo uns pezinhos, ó Fica desse jeito aí Agora eu vou fazer o acabamento final E fazer três furos aqui Pra dar vazão na água, ok? Tixo da passage Fica das Fica a casa Fica a casa Tá vendo? Boa. 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 Tudo o mango alto, uma faca, um pedaço de uma faca, um pedaço de uma colher, um pedaço de um pegueiro. Agora, tá? Vai ficando joelhinho. Mostra aqui, meus amigos, como está. E vou fechar o vídeo aí, ok? Lembrando que essa massa é dois para um, viu? Dois de areia peneirada e um de cimento. Qual que é a medida? Tá? A medida simples aí, pequena aí. Esse pão guarda desse, ainda sobra esse leque, tá? Faça os pés aí na hora para ele não soltar depois, ok? Faça tudo de uma vez, não faça por etapa porque ele pode trincar o seu vaso depois, ok? Três dias, dois dias, três dias na água, depois de, depois que tirar a areia, ok? E aí, o outro dia eu já coloco na água, 3 dias, para ele curar a areia, para ele não quebrar, ok? Faça o meu cabelo, faça o seu vaso aí, ok? Faça aí, mostra para a gente aí, mostra como ficou o seu trabalho, ok? Para a gente deixar aquele joguinho lá no seu trabalho, ok? Então, vamos lá. Vou aproximar a câmera. Vou aproximar a câmera. Próximo da câmera é para fazer os buracos aqui, da vazão de água, ok? Ok? O vídeo ficou grande, mas pelo menos o vaso vai ficar pronto, ok? Sem corte, é um vídeo sem cortes. Você que está chegando agora, vai assumir o canal, muito obrigado. Você que já é inscrito, muito obrigado. Obrigado aos membros, aos membros do canal. Ok? Então, vamos lá. Meu amigo, a calopsita está ali, dando um show, aí você vem com a mão aqui, vai devagar, com a sua mão devagar, pode apertar não, ok? Porque pode barucar, ele está utilizando uma massinha, você virar um pouquinho, você vai, um bom geômetro aqui, você consegue, com certeza, vou mostrar para vocês a forma, a forma que eu faço esse quadro, a forma de, que é um valvezinho de pinta cortado, então vamos lá, assim, mas não faça com força não, ele pode barracar, estou passando a ferramenta aqui, mas é bem tranquilo, se você forçar, ele pode barracar, então vamos lá, eu vou deixar assim, quando ele estiver mais firme, mesmo aqui, a massa, eu vou passar a faca aqui, mas eu vou encerrar o vídeo, para não ficar um vídeo muito longo, mas, quem gosta desse conteúdo, vai ver que é um conteúdo sem corte, né? É simples, mas é de bom coração aí, espero que você, espero que você faça o seu vaso, né? Deus abençoe, vou fazer os furo aqui, do escoamento da água, ok? Então vamos lá, Tá aqui, ó, eu vou fazer um aqui, como é para a rosa do deserto, vou fazer um aqui, fazer três, meus amigos, fazer outro aqui, fazer outro aqui, isso é sem fazer força, sem pressionar muito, porque o cimento está mole, e o outro aqui, ó, vai girando, três, é isso aí, pedacinho de cano, toda obra de arte precisa da assinatura do, de quem construiu, então eu fiz um, o S aqui, ó, do meu nome, em todos os vasos, eu faço isso aqui, ok? Todos. Obrigado, espero que, seja útil esse conteúdo, ok? Muito obrigado. 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 Obrigado.